Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente acerta algum peixe aqui Certo? Que diferença, olha a água, gente A água está super baixa O nível da água está baixíssimo Vamos lá Vou deixar essa bolsa aqui Porque eu tenho que chegar quietinho Vou só pegar o estojo O peixe está muito Muito esperto Então Vou procurar arremessar de longe Chegar quietinho aqui Vou testar aqui Bem fundidinho Deixa eu comer o estojo aqui Vou jogar lá em cima Entendeu? Vou testar Ajeitar o máximo do lugar A água está bem gelada Eita Parece que bateu Ou é pedra Olha o vento, olha Olha o tamanho do tamanho do tamanho Olha lá Que delícia Salta de novo, bichinha Tem que arrastar ela até aqui Olha que tamanho E tem mais atrás, gente Praticamente estou arrastando ela Olha aí Olha a varinha Olha a varinha Olha aí É grande É grande É grande Olha aí Deixa eu pegar a boca dela Está na mão aqui Olha aí Olha aí Aê galera Deixa eu oxigenar ela aqui Você viu como tem que fazer? Tem que chegar escondido Entendeu? Deixa eu ficar com ela na água Tem que chegar escondido Olha aí Escondidinho Entendeu? Vou judiar dela, não Vou só tirar uma foto Para mandar para o nosso companheiro de pesca Olha aí Daqui a pouco eu vou soltar ela E te mostro Deixa eu tirar uma foto aqui Muito linda, né? Olha aí Olha aí Maravilhosa esse peixe Vamos lá Vamos soltar a bichinha Não sei se vocês estão vendo aí Vou soltar ela Porque isso aqui tem que preservar Olha aí Está brilhando Eu vou soltar ela aqui Porque esse bicho parece que avisa as outras Que tem gente pegando ela Calicate Calicate Então olha aqui Olha aí Solta Vai lá, vai Coisa mais linda Olha Olha Se vira aí, minha filha Vamos lá de novo Mesmo esquema Escondido Deixa eu ajeitar aqui As vezes a gente solta o peixe Parece que ela avisa uma outra E aí para de pegar Vamos lá Vamos aqui esconder de novo Tem que ser assim Ela vê a gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou tirar uma ponta para trás, mas eu peguei Então tem que ser assim, ó. Olha o vento. Tem que pescar agachado. Vamos ficar agachado pra aproveitar o máximo do posto. Vamos lá, vamos lá. Vamos descer aqui. É, elas veem a gente. Vamos lá. 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 Aí ó, tá vendo? Parou É incrível, né? Mas é assim mesmo Agora eu vou jogar naquele ponto ali ó Lá é bom Número Prado 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 Vamos mais aqui, ó, pra arremessar lá no fundão, às vezes ainda tem chance de pegar alguma, tem que ser assim, ó, bem, bem parceiro mesmo, tá vendo, já não perco mais não, já parou, ó, é pedra, aqui é pedra, não adianta mais, não pega, tá vendo, é isso aí, mas tá bom, já mostrei uma pra vocês.